Final de tarde deste último sábado, uma tentativa de homicídio na rua Vinícius de Moraes, bairro Jardim Clodoaldo. A polícia militar foi acionada. Já no local também a unidade de resgate do corpo de bombeiros esteve aqui para fazer os primeiros atendimentos e socorrer a vítima para o hospital Euro, hospital de urgência e emergência de Cacual. Aqui no local podemos observar, tem um boné que é da vítima que foi socorrida. Tem aqui também uma camisa que foi possivelmente recortada para poder fazer os primeiros atendimentos dessa vítima que foi esfaqueada. Aqui está a faca, o objeto possivelmente ter sido usado nesse esfaqueamento que aconteceu aqui no bairro Jardim Clodoaldo. Nesta tarde de sábado, conversar agora com o cabo Figueiredo, que juntamente com o sargento Santana e também o soldado Lima, estão nessa ocorrência. E estava tendo uma briga, um dos elementos, o que esfaqueou o outro, ele é colombiano, e ele não soube falar o motivo certo, só que foi uma briga, e nesse momento um policial federal estava passando. Ele acabou intervindo para que o outro não terminasse de consumar. E daí a gente também chegou já segundos depois, conseguiu deter o elemento, já ogemou ele, e de imediato também damos os primeiros socorros à vítima que estava no chão, tentando levantar, e cada vez que ele estava levantando saia mais sangue, então a gente teve que segurar ele no chão, até o bombeiro chegar para tomar as medidas cabíveis. No momento em que vocês estavam dando o primeiro atendimento ali, conseguiu perceber qual parte do corpo chegou a ser atingida a sacada? Sim, foi uma parte na lateral e outra aqui atrás. Tenta ver se ele consegue falar com a gente aqui, aqui nesse local. Você pode falar para nós aí por que aconteceu aí esse esfaqueamento? Por que aconteceu que você deu o esfaqueamento no rapaz? Você não é brasileiro, você é da Colômbia? Que lugar da Colômbia? E você há quanto tempo está em Rondônia, Cacoal? Já levou bastante tempo, tentou meu documento apostilado, nunca aconteceu nada comigo, só um cara que quis vir, a querer brigar comigo, não assistiu, só tentou me defender. O local de tentativa de homicídio é um local para nós mais simples, porque a gente não tem um corpo, não tem uma vítima em óbito aqui no local, então o que a gente faz? A gente vai constatar que realmente teve alguma luta corporal aqui, tem sangue ali na grama, tem uma camisa toda cheia de sangue, e a gente vai, até considera que ela tem marca de faca, tinha uma faca aqui no local, suja de sangue, e um boné jogado ali no chão, ou seja, tudo característica de um local que teve uma briga, e que alguém chegou em vício de fato com alguém e furou alguém de faca. Agora é feito todo um trabalho técnico para apurar os fatos que aqui ocorreram. A princípio, uma briga com vício de fato, que alguém furou alguém de faca, e essa pessoa foi para o hospital. A vítima, que recebeu os golpes de faca tipo peixeira, deu entrada no hospital ainda com vida, sendo socorrido pelo resgate do corpo de bombeiros, e não resistiu ao ferimento, e logo foi a óbito. Socorreu a vítima de arma branca, de imediato deslocamos no local, chegando no local, constatamos a vítima com duas perfurações, bastante grave, de imediato imobilizamos e conduzimos para o hospital. Chegou no hospital ainda com funcionais vitais, mas posteriormente veio a óbita, a vítima. Durante o atendimento, pode-se perceber se a faca teria atingido algum órgão vital? Não foi possível perceber a gravidade da perfuração, mas chegou bastante grave no hospital e acabou vindo a óbita. A nossa equipe de reportagem veio até o hospital Euro, o hospital de urgência e emergência aqui do município, para onde foi encaminhado a vítima do esfaqueamento que aconteceu na rua Vinícius de Moraes, no bairro Jardim Clodoaldo. Agora, passando as 23 horas, concluindo a nossa matéria, fomos informados que até o momento não foi identificada a vítima. Ele, então, foi lançado no sistema como desconhecido, está aguardando agora para que alguém se manifesta a respeito de alguém que está desaparecido e que possa reconhecer, visto que ele não importava documentos pessoais quando foi atendido no local do fato e depois que deu entrada aqui no hospital, o que dificulta a identificação. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado. Obrigado. Obrigado.